Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos para a nossa tiragem de Ano Novo Astrológico agora para o signo de Libra, meus librinhas, meus amores, pessoal aí regido por Vênus. Então queridos, essa mandala que eu criei, ela vai trazer aí um complemento de informações para o nosso ano de 2019. Ela não vai substituir aquela mandala que eu já tinha feito também, mandala anual, aí para vocês, que eu lancei no final do ano, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam as duas, anotem as duas, peguem aí os pontos, né? Das duas e trabalhem em cima dessas energias para manifestarem e materializarem aquilo que o tarot está trazendo como orientação, o tarot e os oráculos, certo? O novo ano astrológico começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries e aí nós teremos aí 100% da regência de Marte, né? Então 2019 vai ser um ano bem movimentado, deixa eu virar para cá. Promete ser aí um ano bem movimentado, um ano bem intenso, de mudanças muito grandes, profundas transformações. Vamos trabalhar muito aí o nosso lado sombra, né? Os aspectos negativos da nossa personalidade, do nosso ser, porque para que isso não se manifeste, tá? Então muitas pessoas às vezes falam, ai não aconteceu nada daquilo que você falou, mas eu te pergunto, você fez a tarefinha de casa? Por isso que eu friso muito em cima dos desafios, né? E dos conselhos e do lado positivo, tá? Para que você absorva essa energia, o papel de mudar é seu, o papel de aceitar as mudanças é seu. Muitas vezes a vida vem, né? E quer nos mudar, a gente às vezes leva tombo, leva porrada, apanha e não aprende, né? Então vamos observar essas situações. É um ano de resgate kármico muito grande e os resgates kármicos, eles só são feitos aí através do amor e da compreensão desses pontos, né? Desses relacionamentos, dessas situações que a gente tem que trabalhar, tá bom? Astrologicamente, queridos, olha só, o ano me parece que começa mais livre aí para Libra, tá? É a hora de progredir e colocar em prática o que o ano anterior trouxe de experiência. Foi um ano de oportunidades, mas também de provações. Quem teve foco, logo, logo colherá os frutos. Repito, quem teve foco, logo, logo colherá os frutos. Se você é da turma que só ficou reclamando, resmungando, lamentando em cima do muro e não fez nada, nunca é tarde, né? O bom da espiritualidade é que, assim, sempre é tempo de mudar, tá? Então, anote isso. A sua missão esse ano será muito de conciliar a sua vida profissional com a vida pessoal. Na verdade, essa não é uma grande novidade, já que vocês, Librianos aí, vivem buscando esse equilíbrio, né? Porém, o ano trará esse desafio mais acentuado. Mesmo desejando olhar mais para a vida pessoal, os assuntos profissionais não vão deixar muito espaço. Mas, lembre-se de que tudo o que fizer e as decisões que tomar, estarão sob a sua responsabilidade. Saturno pode testar muito a resistência de vocês, tá? E ensinar vocês que, sem perseverança, não chega lá. Agora, Júpiter pode aí trazer as benesses, mas elas só serão perpetuadas diante do seu esforço. Finanças do ano me parece que flui aí também sem barreiras no quesito carreira, dinheiro e profissão. Então, não percam as brechas e não permita que as chances escapam da sua mão por comodismo ou indecisão. E não deixe de exercitar o melhor estilo Libriano, que é a sua capacidade de conquistar as pessoas e estabelecer ótimos relacionamentos. Os solteiros terão aí boas oportunidades e a maioria delas deve se concentrar em locais típicos para encontros amorosos, tá? Como locais de festa, sites de relacionamento. O importante para vocês é circular e estar em contato com as pessoas e amigos. Já os comprometidos ou que se encontram em um relacionamento estável, tem muitas chances de estreitar os laços esse ano com o seu parceiro. Uma ótima ideia seria providenciar uma segunda lua de mel ou até um passeio especial a dois para vivenciar o amor de maneira mais intensa. Solta essa Vênus, gente! Ai, um jantar romântico ou uma refeição em casa não importa, desde que seja uma noite calma e dedicada apenas ao casar. Olha que tudo, Librinha! Solta essa Vênus aí, viu? Aproveita o seu parzinho amor e apimenta esse relacionamento aí com momentos, né, especiais, lugares especiais, gente. Aí você fala Ai, Cintia, mas eu não sei... Como é que eu vou fazer isso? Gente, a esquina, assistir uma lua cheia, dar um beijo na boca na esquina, uma coisa assim, surpresa, pode ser algo muito especial e muito marcante, tá? Não precisa ser, né? Só assim, aquelas coisas caríssimas. Se você tem condição, faça, né? Se o dinheiro tá aí meio curtinho ainda, trabalhe a lei da atração, a cocriação aí pra poder manifestar também na sua vida porque você pode criar a sua realidade. Mas, enquanto isso, inventa, vai pro banheiro, vai pra esquina. Tem coisa melhor do que namorar no banheiro? Não tem, né? Tomar banhozinho junto. Olha aí, gente. Então, vambora colocar aí a mente pra funcionar, tá? E invista no amor, invista aí no fator surpresa esse ano de 2019 no seu relacionamento. Tá bom, Librinha? Então, vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Libra para o ano novo astrológico? Qual a lição de vida anual, desafio anual, colheita anual para Libra. Librinha 2019. Qual a mensagem do tarô e dos oráculos para Librinha? Vamos lá, meus amores. lição de vida anual. Ai, que tudo, gente. Começou muito bem. Desafio. É isso aí. Colheita, uau. Uau, uau, uau. O que vocês precisam deixar pra trás? E o que vocês precisam... Ai, que tudo. O que vocês precisam ativar esse ano, gente? Que tudo, Libra. Vocês vão amar, amar, amar. Olha só. 100% aqui, amor, tá? Pegou muito aqui conexões de amor pra vocês. Então, a lição de vida anual de vocês vem aqui o rei de copas. Maravilhoso rei de copas, né? Rei de copas é o senhor do amor, é o senhor da emoção. Então, a lição de vida anual de vocês com certeza vai girar em torno de relacionamentos afetivos, do amor, do seu emocional, amadurecimento emocional e até mesmo aquela questão de você ter inteligência emocional, né? E ativar aí a energia do amor. Ou seja, dar mais atenção a esse seu lado. Dar mais atenção, né? Pra muitas pessoas pode ser a entrada de um homem especial aí na sua vida. O rei de copas ele fala de figuras masculinas. Não precisa necessariamente, né? Pelos meus estudos com o tarô eu, Cíntia, não encaro um rei ou uma rainha somente como ou uma figura masculina ou uma figura feminina. Pra mim, existem mulheres também com esse arquétipo aqui do rei de copas, tá? Da mesma forma como pode ter homens com o arquétipo da rainha de copas ou de qualquer outra rainha do tarô, ok? Então, pode ser uma pessoa, né? Madura emocionalmente, uma pessoa pessoa de câncer, escorpião ou peixes pode ser signo solar, lunar ou ascendente. Entrando aí na sua vida ou de repente já é alguém que você também já se relaciona, né? Então, queridos, vale a pena nesse ano focar muito porque a sua lição de vida vai vir aí do amor, tá? Seu desafio anual arcando maior a temperança. A temperança ela fala muito de você conseguir se equilibrar principalmente aí no seu interior ou seja aquela questão de ter paz. Os librianos eles passam muito, né? Aquela imagem de pessoas equilibradas, né? Pessoas diplomáticas pessoas aí extremamente gentis extremamente amigáveis, tá? Só que e o seu interno? Como está aí dentro de você? Às vezes você pode passar uma imagem, né? Super zen mas você é uma pessoa ansiosa dentro de você você não tem paz existe aquele desequilíbrio emocional mental, espiritual sabe? Então, o seu desafio anual vai ser harmonizar o seu interior se ligar muito aí também na espiritualidade, né? No sentido de ter paz interna e essa paz vai se refletir na sua vida de uma forma incrível de uma forma assim completamente nova pra você tá? A carta da temperança também ela pode falar de algumas reconciliações aí acontecendo algumas arestas, né? Algo aí que pode acontecer também é pra vir harmonizar né? Então pode ser uma amizade pode ser um amor pode ser família pode ser coisas que você nem se lembrava né? Vindo aí esse ajuste na sua vida pra que esteja tudo 100% ok? Então Libra pode ser pessoas de sagitário tá? Reconciliação aí com pessoas de sagitário Então Libra é o seguinte invista muito esse ano tá? Em mantras meditação yoga sabe? Você reservar 10 minutos do seu dia pra meditar né? O que que é meditar? Então meditar é você resetar a sua mente ficar quietinho no lugarzinho acendo um incenso ou vai pra natureza vai pra um parque vai fazer caminhada alguma coisa que te deixe em paz tá? Então invista muito nisso e quem pode né? Faça aí um curso de meditação um curso de autoconhecimento até mesmo um curso de tarô oráculos alguma coisa que você goste isso também vai ser legal ok? Agora olha que lindo a colheita de vocês a colheita anual de vocês três de espadas cara três de espadas é uma das cartas mais sofridas do tarô três de espadas é uma das cartas mais densas né? do tarô mais pesadas por quê? Porque o três de espadas ele fala de traições ele fala de sofrimento ele fala de cortes com dor né? de separação aquele troço que seu coração parece que tá rasgado né? Como essa carta veio como colheita eu entendo que é o ano de vocês superarem todo trauma toda dor às vezes você perdeu algo e te doeu muito né? perdeu uma pessoa e foi algo que te doeu então é o ano da cura pra você de você encontrar paz e encontrar um novo amor também tá? um novo sentido pra sua vida na verdade o rei de copas ele fala que também da sua vida esse ano ganhar um novo sentido emocional e afetivo então mudanças vão acontecer né? deixe permita um arcano maior veio aqui no seu desafio atual né? então o seu desafio anual perdão então isso aqui fala o seguinte olha é um grande portal que vai se abrir e a vida vai trazer isso pra você tá? não tenha medo então é o ano de você superar os traumas as dores as crenças limitantes né? pensamentos aí na sua cabeça que te trazem dor tal é o ano ok? o que vocês devem deixar pra trás aí na sua vida o que vocês devem desativar a energia do eremita então é solidão é as vezes né? você entrou numa de se fechou pro mundo se fechou pro amor ficou aí um ermitão dentro da caverna se isolou não se permitiu amar mais não se permitiu ter outros relacionamentos né? e acaba que você virou aquela pessoa crítica é... Libra também são pessoas muito críticas muito exigentes né? eles querem que todos sejam como eles então o eremita fala também olha não cobre tanto nem das pessoas nem de você preste atenção se você não é aquela pessoa que tá se tornando chata por ser tão crítica né? então desative essa energia em você e também questões aí de solidão de não se relacionar né? de estar sozinho pessoa muito impaciente entende? é... são energias que você deve observar aqui pode falar também de alguém do signo de virgem que você deve né? deixar pra trás ok? cada um né? vai ver aí aonde se adequa essa mensagem agora eu tô doida pra falar pra vocês a energia que vocês devem ativar aí dois de copas yes olha só Libra se joga no amor dois de copas fala da aliança da união dos namoros casamentos relacionamentos sociedades de trabalho também parcerias boas amizades tá? onde tudo acontece com muito amor e também a carta do se relacionar em alguns decks essa carta ela mostra aí duas pessoas no meu deck everyday witch aquele das bruxinhas né? então mostra um casal jantando assim na beira do mar tal é uma simbologia toda linda é a carta do se relacionar de você se permitir aproveitar a vida passear curtir aceitar convites mas acima de tudo se permita ser feliz tá? se permita ser feliz deixe que a felicidade chegue até você deixe que o amor chegue até você porque ele vai estar batendo aí na sua porta esse ano tá? tanto em questões né? amorosas de relacionamento como também afetivas de amizade família coisas boas momentos bons tá? às vezes é conhecer alguém estranho né? na rua e que vira amizade mesmo gente então se abra pra isso esse ano tá bom Librinha? vamos ver a mensagem oráculo de vocês mensagem oráculo de vocês mensagem oráculo para Librinha para 2019 vamos aqui vamos nessa Librinha olha só a crença né? é vocês crerem vocês acreditarem tá? e a mensagem do oráculo é o seguinte a frequência da crença apoia o nosso senso de valor próprio baseado em nossos dons e talentos e uma forte conexão com a fonte divina criadora de todas as coisas então é um ano pra vocês crerem é um ano pra vocês desenvolverem aí os seus dons e os seus talentos a partir da conexão com a fonte divina criadora de todas as coisas ok? acredite em você acredite nos seus sonhos tenha fé e manifeste isso na sua vida esse ano tá? é um ano pra você crer 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 para ver crer para ter é assim que funciona no universo ok Librinha? um beijo no coração de todos e até a próxima tchau tchau tchau